Acredita, quando vocês mandam a vibe, vou aqui em tudo, mano Só tem duas opções e qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem que ser homem pra falar e mais ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no mão, mão, mão Tem que ser homem pra falar e muito mais pra fazer Que eu faço rap pesado rimando agora que eu já sofria Eu não sou homem nem mulher, eu sou menino Tanto menino não, mano, perto é pão, não entenderia Mas eu faço meu rap bem pesado, mano, rimando agora que eu sou voraz Eu não quero nem matar e nem morrer, como eu disse a semana Quero frepo pra pagar a paz, isso é hip hop, não é lock Faço na batida que aqui é minha função E eu já falei pra você aí, Lohan, da última vez pro parceiro que eu faço de coração Você sentiu minha batida, minha alma no beat meu mano, rimando agora que essa é a função Porque a gente é hip hop para um caralho E quando a gente corta o baralho passa, os falsos não passarão Vai tomar uma costa pro Lohan, você falou de Peter Pan Só que em cima do beat eu tenho uns bons Eu acho que você virou meu pó, você quer voar? Primeiramente posto em pensamentos bons Caso é o contrário, você falou que traz a paz Eu também falo o que faz com seu coração Eu me entendi seu ponto de visão Eu vou sentir na carne quando ele estiver na palma da minha mão Eu, tipo um peixe pequeno, tá no veneno, hoje morreu com essa guerra Só que você falou que você viveu só de paz E fudeu porque o ritmo é de guerra Você tem que entender que é batalha Contra você, mano, eu não vou cantar migalha Não adianta você olhar dentro do meu olho Você dançou que nem com um pulo e já jogou essa toalha E aí, vamos lá A primeira, hein? Aê, parceada, primeiramente a gente da votação Vamos fazer muito barulho pra essa batalha A batalha foi tão importante que eu até esqueci o que acabou Porque é barulho, eu entendo vocês Eu também fiquei assim, mano Vamos lá, foi aqui que começou, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Iaquinho Barulho pra quem gostou das rimas de Lohan Lohan 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Menos a morena Eu e o aluguel também não e nem meu pai Aê, se você tá assistindo essa batalha Já se inscreve no canal e comenta aí Vem com o beat, Madness, daquele nice Vem com a mão aqui na pessoa Vem com a mão aqui na pessoa Aê, o grito é assim, ó Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele, carai! O que você vai sentir? Bate a nave pra mim, isso é tudo Você tem que entender porque batalha de MC é questão de estudo Eu não sei mais, eu acho que na minha frente tá pagando de surdo Eu tenho a paz e o ódio no peito, pois equilíbrio é tudo Você tem que seguir na vida assim porque eles vão te derrubar Você tem que se defender, se precisar, mas você tem que sacar Eu tenho uma no coldre, eu tenho rima na mente Seu espírito é podre, é um incompetente, vai pisar no chão igual serpente Mas eu não sou esse cascavel Vou casar com o heavy mesmo sem precisar usar o meu véu Você tem que entender porque sua alma vai parar no céu Tá parecendo o Miss Manfet, hoje você sentiu o Gargamel Mas rimando agora você é o papo escroto Gargamel é o Miss Fusão, tá gozando com o pau do soco Ae, de paci, de paci, de paci, de paci, de paci Você falou que cobra pisar no chão, meu mano Rimando agora, a verso vem surgindo Sente o chacoalho da cascavel É só Yaguinho sua morte vindo Você pegou a visão, meu parceiro Rimando agora sou sensei Esse Chelsea é o escorpião Sou gigante, sou a cobra rei Ae, de paci, de paci, de paci Rimando agora que eu sou cria Pois eu não tenho veneno, meu mano Não abraço, não entenderia Sabe por que, meu parça, rimando, cê é farsa Você não é prepotente Cobra rei não tem veneno e não abraça Porque cobra rei se fibate de frente Terceiro round na casa, mano Sério, o cara mandou o récord aqui, mano Agora é quatro Agora é de verdade Agora quem vai matar alguém Agora não é sua, mas não Agora é fatal, gente Certo? Vamos dar atenção aí na votação Na votação, não, né? A Atalha segue, né? O terceiro Comfortar é que eles vão ficar assim no fundo É isso Ae, rapaziada, quando eu falar E ae, DJ Medinex Vocês falam, só do viver Obrigado, né? E ae, DJ Medinex Só do viver Na verdade, eu tava testando a plateia Pra ver se eles estavam em giro, mano A gente tava acordado Só os MC mortos Ainda Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima E eu acredito pra caralho No meu potencial Também acredito no seu Sei que você é bom Isso é normal Ai, mano Rimando, esse é o free O instinto é de guerra E hoje MC mata MC Essa é a verdade, mano É gangue, é sangue, meu parça Rimando, você é uma farsa Vai perder aqui na praça Porque aqui eu tá desgraça Pegou o seu cuzão Porque isso é pistola É tudo de improvisação Vem com o verso Hoje eu sequestro Eu tô te dizendo Porque sabe que eu rimo aberto Não adianta Porque eu não converso Falou sobre desgraça Eu causo a sua Só usando um verso Eu não acredito no potencial Também acredito no potencial Aqui de geral Porque na batalha Vira o aperitivo Quem pensa no ritual E quem foca no coletivo Ele olha de mim fazendo um verso É um cubículo E Jesus me abençoa Só falando um versículo Você quer malaldiçoar Eu lhe salvo os noventa e um Versículo quatro Três Eu sou eterno Foi nesses versículos Que eu sobrevivi ao inferno Eu foquei só no final Porque hoje eu sou seu apocalipse É um apocalipse Me manda agora Eu vou constar Sobreviveu um inferno Mas você não saiu de lá Sabe por que parceiro Rimando você prospera O inferno é que o ser humano Fez aqui nessa terra É isso mesmo Eu acho hipocrisia Eu desci no inferno E pro diabo eu fiz companhia Sentei com ele Passei uma visão de cria E eu fiz o diabo Rezar o Ave Maria É tipo assim É tipo assim Você fez o diabo rezar Ave Maria Sou babaca Você nem é Ave Maria Mas hoje tá cheio de graça Sabe por que pro pai da pai Eu não sou comum Eu desci no inferno E fiz ele falar Laroi é chu Mas eu acho Sua rima não é louca O seu freestyle é meia boca Como você disse o freestyle é pouca Sou fim Maria Eu jamais dei essa Essa Maria Vai com as outras Vamos ver isso aí na votação Quem sabe da quarta Você ganha na votação Não vamos decidir assim agora Conta pra um só Ou seja o que o resto A hashtag panela Certo? Por onde que começou Iaguinho aqui Certo? Barulho pra quem gostou Das rimas de Iaguinho Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Lohan Direito de emitir naquele naipe Mão pra cima Mão pra cima Pra quem gostou Das rimas de Iaguinho Segura aí Mão pra cima Pra quem gostou Das rimas de Lohan Muito barulho pro Iaguinho aí Boa, boa, boa